Oi, profs! Semana do Folclore chegando e o canal é lógico, chegando com ideias interativas para compartilhar com vocês. Não poderia deixar de fora essa atividade de minhas vivências em sala de aula, aquela atividade que faz um sucesso e eu faço questão, meus amores, de compartilhar com vocês. Fiquei sabendo que as lendas do nosso folclore brasileiro decidiram se esconder na floresta amazônica. E quem é que quer ajudar a profe aqui a encontrar, a saber quais foram essas lendas? Pois é, meus amores, fiquem comigo até o finalzinho desse vídeo, que é sobre esse recurso prático, lúdico que vai encantar e despertar a curiosidade da turminha. Pois é, profs! É sobre essa atividade interativa que eu quero conversar com vocês. Mas antes, não esqueçam aí de, com muito carinho, dar o seu joinha, de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrita. Não esquece de compartilhar aqui essa ideia nas redes sociais com as amigas. E não esquece também, meus amores, de ativar o sininho. Só assim vocês saberão quando estou chegando com novidades para vocês. E qual será a primeira lenda que vamos descobrir que decidiu se esconder na nossa floresta? Uau! É um saci! Você pode fazer dessa maneira. E o recurso é como se fosse uma mágica para nossos alunos. Você pode trabalhar assim, levantando um palitinho, fazendo com que a lenda suba por cima da copa da árvore. Ou você pode fazer assim, colocar o palitinho do lado e ir mostrando a lenda. Aqui nós temos o que? O curupira! Vê aí se a sua turma identifica que o curupira é o protetor das florestas, que o curupira engana com os seus passos. Vai levantando aí essas hipóteses, essas perguntas e trabalhando aí as lendas do nosso folclore brasileiro dessa maneira assim, bem lúdica, bem interativa com seus alunos. E para confeccionar aqui, esse recurso é fácil demais. Olha só o que eu já fiz para facilitar a vida de vocês. Amo! Então vamos lá. Já deixei aqui as copas das árvores, tá? No PDF é só imprimir, gratuito e todas as lendas que vamos trabalhar aqui. E como fazer esse material lúdico para vivenciar com sua turminha? É lógico, de uma maneira muito prática e simples, como tudo que trago para vocês, meus amores. Um rolinho de papel higiênico, atrás você vai fazer dois cortes na vertical, com aproximadamente a distância de um dedinho entre um corte e outro. Vai encaixar, vou mostrar aqui para vocês, ó. Dois cortes aqui na vertical, vai encaixar o palitinho assim por trás, olha. E aí, ó, você vai colar as lendas na pontinha do palito para que fiquem escondidas aqui por trás da copa das árvores. Agora, deixa eu falar para vocês o legal. Todas as lendas e a copa da árvore que você só vai recortar e colar aqui no rolinho do papel, estão disponíveis aqui no comentário fixado. Vou estar deixando aqui, o PDF só é imprimir e montar, é gratuito, fiz com muito carinho para vocês. E o bom, meus amores, é que eu já deixei todo esse material prontinho para vocês. Fiz um PDF com todas as lendas que vocês só irão colocar, colar, recortar, colar na pontinha do palito e recortar a copa das árvores e colar aqui no rolinho. Pede para que a turminha faça o desenho, feito aquele aspiral que amam fazer assim, no tronco das árvores, assim no caule das árvores. E aí, fez com nessa a brincadeira, levantando aí questionamentos, brincando, despertando a curiosidade da turminha. E é uma ideia bem terapiva para estar trabalhando agora na Semana do Folclore de uma maneira muito lúdica com sua turminha. Se gostaram, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Aguardo vocês no próximo vídeo. Beijos!